É sempre bom você ter jogadores da qualidade do Cacá chegando para estar nos ajudando, se vai jogar ou não com o professor, está treinando no dia a dia, você vê ele treinando ali, você vê que é um cara dedicado, um cara experiente que ganhou tudo, não foi à toa. A gente vê dentro de campo o porquê ganhou isso tudo, porque é um cara que batalha, que está ali treinando forte, mesmo com a idade que tem. Então vai ser gratificante ter ele do nosso lado, estar jogando, estar nos ajudando. E a gente está super feliz para ter ele do nosso lado. Se vai jogar ou é com o professor, a gente está ansioso para ter ele no elenco, independente de estar jogando ou não. Ah, mas o time fica mais forte, com certeza. Acho que com ele o time vai ficar bem mais forte. A gente não sabe ainda se vai ser nesse jogo ou contra o Criciúma aqui, mas tenho certeza que com a presença dele já vai nos ajudar bastante. Espero que seja o mais próximo possível para poder nos ajudar.